E aí, família, mano, beleza? Valeu, cara, trazendo mais vídeo pra vocês, galerinha, família, mais um vídeo aqui do nosso querido canal. Muita gente pede sempre pra tá trazendo mais gameplay do game, né, cara? Mano, é difícil tá trazendo todo santo dia, né, mano? Eu vou tá tentando trazer pelo menos uma vez na semana um vídeo e uma live do joguinho, que é o nosso querido Poké Friends, tá bom, mano? Cara, o game tá muito bom, tem uma galera imensa jogando, guys, tem muita gente jogando mesmo, tá? Hoje aqui, quando eu entrei no game, umas três pessoas falaram comigo, caraca, Coyaco, depois que eu assisti o seu vídeo, comecei a jogar o game, tem gente que tá nível maior que o meu, pra vocês terem ideia, tá ligado, mano? É porque a galera joga bastante, né, mano, bem diferente de mim, né, que eu não consigo realmente ficar focando somente em um game, direto, 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 direto. Só que o Freze realmente me pegou bastante, tá bem da hora, lá ele, né, me pegou bastante, que é isso? Que brincadeira é esse, Coyaco, uou, uou, tá ligado? Galerinha, hoje vai ser mais um vídeo daqueles, né, mano, que eu falei que eu ia mostrar, tá bom? É, no vídeo passado nós mostramos Sawara, né, cara, que é um continente aí que você consegue acessar no nível 250, 60, 50, né, mano? Eu acho que é 250, tá bom? É, e hoje eu vou mostrar pra vocês Atalanta, Atlanta, no caso, e Vemprio, né, mano? Tem três locais lá em Vemprio, né, que é Vemprio Leste, Oeste e Norte, eu acho, não sei, vocês vão ver aqui mais ou menos como funciona lá, tá? Tá? Mano, lembrando uma coisa pra vocês sobre os tiers de Pokémon, né, mano? Eu consigo realmente cantar de boa em Sawara porque o meu Shiny Maitiena, que é de DZ, né, mano, da DZ Bronze, ele é do Tier 5, que é o mesmo tiers dos pokémons de Sawara, né, mano? Todos os pokémons de Sawara são pokémons de Tier 5, ao meu ver, né? Por exemplo, os meus pokémons de clã lá de Sawara, eles são do Tier 5, né, que é o Chandelure, o Haunt Crow e o Drapion, tá ligado, mano? Então, esses três pokémons de lá, eles são o Tier 5, igual o meu Shiny Maitiena, igual o Shiny Sharpedo também, que consegue ir na DZ, o Shiny Quifish e o Rotoma, né, mano? Que consegue ir na Castport e Gon, beleza, mano? Só que a diferença é que os pokémons de Tier 6, que é de Pokémon level 250+, eles são de Atlanta e são também aí de Vemprio, né, mano? E tem alguns pokémons de Alola, de primeira evolução, né, mano? E alguns Megas também, tá bom, cara? Agora, e os Mirrors, né, esses pokémons Mirrors, e depois eu faço um vídeo explicando pra vocês, né, mano? Eu também tenho que me aprofundar mais um pouco sobre como funciona esses Mirrors, tá bom? Então, é por isso que é um pouco chato eu huntar lá, porque o meu pokémon mais forte, com toda certeza, é o nosso querido Maitiena, tá ligado? Eu tenho um pokémon de Atlanta e de Vemprio pra me estar utilizando, né, mano? Que, se eu não me engano, é o nosso querido aqui, tá aqui, ó, o... Caraca, o meu nome dele é Trevinente, né, mano? Eu tenho um Trevinente que ele é de Vemprio, né, eu posso estar utilizando ele, só que ele tá fraco ainda, né, mano? Precisa me deixar ele um pouco mais forte, ó, como vocês estão vendo. Ele tá mais 70, tá com ataque 5 e tal, só que, olha cá o tier dele, né, mano? Tá com ofensa 3, Vidalite 8 e resistência 2, né? Então, isso aqui tá deixando ele um pouco fraco, tá bom? Fora que ele também não tem tanta habilidade assim, né, mano? Mas é muito bom, querendo ou não, também o nosso querido Trevinente, né? Ele seria, no caso do Pokémon, mais ideal pra eu não estar utilizando lá. Mas como o meu Mightyena é 8, 10, 10, é mais 70 também, tem um ataque... Enfim, o Mightyena também é bem quebrado, posso estar utilizando ele também. Mas é isso, né, mano? Vamos lá, vamos dar uma conhecida na DC. Eu não vou fazer nada, eu vou mostrar aqui na DC, não, né, nos locais. Eu não vou, tipo, fazer nenhuma testa, mas eu vou mostrar pra vocês lá também. Tem as testas pra você tá pegando, né, pra tá ganhando premiações, beleza? Mas vamos dar aquela conhecida, mostrar pra vocês mais ou menos o local. Eu espero que você já dê seu like, comente e compartilhe, chama a galera pra jogar o Poké Friends. Cara, se inscrever é muito importante, tá? Eu acho que o mais importante agora é que é você se inscrever no canal se você for novo, tá bom, mano? Porque nós estamos querendo a nossa querida meta de 11.500 inscritos, tá, cara? Até o final do ano. Então, por favor, vai se inscrevendo aí, sai compartilhando com todo mundo e chama a galera também pra se inscrever. Principalmente também pra deixar seu like, seu comentário, o que você acha do Poké Friends, né, mano? Um dos melhores Pokétipos atualmente, tá bem divertido mesmo de jogar o game. Lembrando que ele tem mobile e tem PC, né, mano? O mobile do game é bem lisinho, tem diversas atualizações aí que tá deixando o game bem mais clean e tá vindo muita coisa como o novo continente de Rizui, tá? Não sei se chegou ainda, se tiver chegado da hora, se não, quando chegar vai ser bem da hora, né, mano? Vou ver se eu consigo gravar conteúdos pra vocês de Rizui, beleza, mano? Então, vamos lá, né, cara? Vamos falar aqui com o nosso Travel John e vamos para o primeiro local que nós liberamos, que é a Atlanta, né, mano? Já fomos nessa hora, vamos pra Atlanta. Como vocês viram aqui na hora que você chega em Atlanta, tá, guys? Já vai ter aqui o Daily Kill, Soul Monk, né, mano? Que é um Monk do Sul, tá bom, mano? Tá aqui, você fala com ele, pega a tarefa, ele pede pra você derrotar mil Pokémon de Atlanta. É muito Pokémon, tá? É isso que eu falo pra vocês. Dá um Ctrl Tab pra você ver os Pokémon que tem em Atlanta, né, que como vocês estão vendo, toda essa parte aqui é de Atlanta, cara. Aqui, ó. Garbodor, Ferro Negrius, tem aqui o Mienxal, tem a Gottele, tem o Suana, tem o Ishmicote aqui pra cima, tem Stoutland, mano, tem o nosso querido Skoliped, Skuntank, Stumpisk, tem aqui a Patirício, tem o Archeops, o Magnezone, o Emboá. Poxa, mano, é pra cá, cara. O Emboá tem o Simicé, tem o Durante e tem o Mr. Mime, Galária e Mr. Mime, né, no caso, Mr. Rhyme, né, cara? Aí tem esse Neroa, tem Raidrego aqui, cara. Mano, nem sei se isso aqui eu posso, eu acho que eu posso, né, cara? Obviamente eu posso, isso é de Atlanta, né? Então, muito provavelmente eu posso sim tentar, tá pegando esses bichos aqui, né, mano, que são de tier 6 aqui, ó. Tudo isso aqui é tier 6, tá, guys? E aqui também é tier 6, ó, tudo isso, beleza, mano? Aí aqui, né, nessa parte toda aqui, como vocês estão vendo, ó, é Fennec, tá, mano? Se você quer Fennec normal, só pode ficar por aqui, ó, pode ir nesse Swampet, obviamente, tá ligado? Aqui nesses 3 aqui também você pode ir. Aí aqui, ó, você pode ir nesse aqui também. E aqui, né, em Agat, no caso, pra cá, já é o Soul Park, isso aqui é Park, né, mano? Soul Park não, mano, que isso que é Soul Park, velho? Enfim, é o Park, Pau Park, mas Soul Park é o nome de Anil. Acho que isso é o Pau Park, né, guys? É que isso aqui é de Pau Park, né, Pau Park também, enfim. Tá ligado? Enfim, muita coisa aqui pra você tá vendo. Aqui tem Sahuara, né, mano? Nossa querida Sahuarazinha bonitinha, né, tem um local só de Sahuara. E se eu não me engano, tem um local aqui também só de Vemprio, mano. Tá aqui, ó, Vemprio, guys. Beleza, né? Vamos lá em Vemprio mostrar pra vocês como funciona lá. Tá bom, mano? Então como nós liberamos aqui tudo isso aqui no nosso querido novo continente, ó, todas essas ilhas aqui de baixo, ó, vum, né, tudo isso aqui, ó, é liberado quando você liberar Atlanta, né? Já o resto é tudo aqui de cima, pá, 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 ó. Tudo isso aqui é Fennec e Ori, tá, mano? Mano, 250. Agathe também, você pode tá vindo, tá ligado? Tudo isso daqui, mano. Aí aqui é o Pau Park e aqui é Atlanta, né? Então tem diversos Pokémon que vocês podem tá apresentando, né, mano? É, eu vou descer aqui nesses Skoliped, eu não sei se eu faço a mínima, né, que eu mato ou não mato não, mano. Aqui é muito forte, guys, na moral. Eu sou uma bomba aqui, mano. Eu sou uma bomba, literalmente. Eu acho que eu só vou morrer se eu vim pra cá, tá ligado? Eu não runto em Atlanta de jeito nenhum, tá? Pra que, pra antes que me pergunte, eu nunca runto em Atlanta porque eu sempre morro. Eu sempre morro. Ah, Coyaco, mas basta você runtar e rune que realmente você pode, né? Como, por exemplo, sei lá, runte lá de Encino Heroá, tá ligado, Coyaco? Ou uma runte da Gottele, né, mano? Que ela é Pokémon Psico, tem um Pokémon Dark, tá ligado? Ah, como você tá com Pokémon de planta aí, planta Dark, que você pode também runtar algum Pokémon do tipo Ground, né, mano? Até mesmo do tipo Water, Coyaco, sei lá. Né, mano? Obviamente, eu posso estar runtando tudo isso, mano. Mas eu nem vou mostrar pra vocês a resposta de tudo aqui, cara, porque é muito chato mesmo. Eu não gosto, tá ligado, mano? Eu não gosto de runtar aqui. Não sei porquê, mas é só quando eu tiver um Pokémon realmente do Tier 6 que o pau quebra, tá ligado? Vamos aqui do lado esquerdo. Deixa eu só voar aqui por cima pra mostrar um pouco pra vocês pra depois ir pra Vemprio. Lá em Vemprio eu runto, mano. Só que também é bastante chato. Só que eu só mato um Pokémon lá em Vemprio. Que é o nosso querido Oranguru. Né, o Oranguru, ele é um Pokémon normal psique. Então eu mato com ele com o meu bicho mesmo, com o My Chain, tá ligado? Ó, tá aqui, galera. Tem até Mancrow aqui, ó, bonitinho. A espada de Mancrow, ó, tem como subir, né, mano? Aqui, ó. Subir, Mancrow pra lá, Mancrow pra cá. Tá aí, ó. Né, ó, Suana. Isso vai estar vendo aí tudo bonitinho, tá bom, mano? Aqui pra cima tem a Gottele, tem o Mien Chao, né, o Run Negros. Tá bom, mano? Tem muito bicho aqui, tá ligado? Tá fora, cara. Pô, indo aí. O cara droppou o Mythic Cheese. Eu vim aqui na Gottele, tá bom, mano? Eu só sumi também. Então eu não vou descer, que eu vou morrer de novo. Então já conheço. É o Mien Chao, porque é muito da hora, tá? Achei ele bastante da hora. Esse Pokémon aqui também é muito massa, ó. Acho que é um Pokémon da nova Gen, né, cara? Nunca vi esse bicho aqui na minha vida, pra falar a verdade. E o Garbodol, né, mano? O lixão. O tóxico, né? Desde esse lixo ali, ó. Se desce, vai ter um bocado de Garbodol. Né? E tem mais antes aqui, como vocês podem estar vendo. Como o nosso querido Wishmicot, né, mano? A do Hydreigon e a do Incineroar são dois Pokémons do meu clã. Então eu já tenho que ficar bem forte pra tentar capturar eles dois, né, mano? Hydreigon e Incineroar são dois Pokémons aí do meu querido clã do Tier 6, tá ligado, mano? Então eu preciso deles aí, tá? Né? Aí lá em Salazly, ou lá em Vemprio, tem o Salazly, né, mano? Que é a primeira evolução daquela cobra. É a última, no caso, né? O Salazly, ó, já, mano. Deve ser a última, não sei. Deve ser a primeira, a última, não sei. Mas tem lá o cobrão. Nosso querido cobrão de Poison e Fogos. Poison e Fogo, Dark Fogo, não sei. Acho que é Poison e Fogo. Hydreigonzão! Caraca, aquele grande tá bonito, tá? É muito... Hydreigon pra baixo, Incineroar. Tá bom, mano? Meu Deus, eu desci sem querer, cara. Eu nem mato o Incineroar, né, guys? Vamos morrer de novo? Vocês querem ver o Morre de novo, mano? Vamos lá, Morre de novo. Você tá um surdido esse aqui. Houve algum Incineroar aqui pertinho, cara. Ô, alô, alô. Vamo bem pertinho aqui pra nós, cara. Na moral, só quero ver você. Incineroar. Incineroar. Por favor, apareça. Acho que tem gente aqui. Tomara que tem gente aqui. Mano, eu tô indo muito longe. Esse aqui é pro cara não ficar descendo e subindo escada. É ADM. Pô, ADM, você é malpaia, viu? ADM. Nossa, isso é malpaia. Isso é malpaia. Eu não gostei, não. Olha isso, cara. Pro cara não ficar descendo e subindo escada, mano. É isso. Que otários, mano. Eu vou ser hanta, eu vou ser hanta. Tá ligado, guys? Acho que é isso mesmo aqui, mano. Você não pode puxar os Pokémon tudo, não. Ó, eu dou um dano. Eu dou um dano, cara. Eu dou um dano. Eu dou um dano, eu dou um dano. Ô, não dá, não dá, não. Ah, não, mano. É muito Pokémon, guys. Não, é que eu preciso realmente de um Pokémon de L6. Nem sei qual que vai ser, mano. Não, eu vou descer pro nível 300. Agora vamos pra Vemprio, guys. Namora, vamos pra Vemprio, ó. Aí você pode escolher três locais de Vemprio. Você pode ir pra Vemprio Leste, que é onde fica o local da TESC pra você pegar, tá, guys? É aqui pro lado direito, ó, mano. Vou botar aqui o meu Maitiena aqui. Vamos, Maitiena. Ai, não pode, mano? Droga, cara. Ó, lá no finalzinho, guys, que lá pro finalzinho pro lado direito vai ter o local pra você pegar as TESC, tá bom? Então, aqui, se eu não me engano, ele pede pra você derrotar 350 Pokémon. Não lembro, cara. Eu não lembro. Mas é bem mais básico do que do outro. Aqui, ó, o Daily. Ó, aqui o Daily Godzilla. Fala TESC. 500 Pokémon de Vemprio. Tá aqui, mano. Aí você pode derrotar qualquer Pokémon aqui da nossa querida Vemprio, né, mano? Aqui, ó. Tem diversos Pokémon, uma ilha bem grande. Até, né, velho? Pangoro ali, mano. Ó, aqui o Salasley. Tem o Carvink. Ó, o Ranguru, que é onde eu sempre vou, ó. Tem o Tailorflame. Tem o nosso querido Crabominable. Trivinete, né, mano? Wishwatch. Tem o Clouds, é muito foda. Mimikill. Muddale, Heliolisk. Turtle Naito, Golurk. Duradolon. O Avalang. Tem Mega Rondon aqui, mano. É Mega Rondon e Mega Malville. E Mega Lompune, né, mano? E aqui tem o... Caraca, tem o Vickavolt, mano. Corvinite. Aí tem o Dragapult e tem o Aterine, né, mano? Oxe, tem o Corvinite e não tem a menina, mano. Como é o nome dela? Aquela lá do Martelão? Esqueci o nome dela, né, pô? Não tem ela? Tem o Corvinite. Ela caça eles, né, mano? É bem da hora ter essa treta deles. Daí pra vocês irem pros outros locais de Vampireo, é só você falar novamente com o cara que dá o Travel, né, mano? Que é o John. Acho que é o nome dele. Cadê aqui, ó? Travel. Aqui, ó. Vampireo Travel, né? Você fala com ele e vai... Ah, eu quero ir pra o Oeste, né, mano? Você vai pra o Oeste. Ah, agora eu quero que é ir pra Norte. Daí você escolhe, né, cara? Você pode ir huntando aí qualquer Pokémon que você quiser. Lembrando, eu tô mostrando isso porque muita gente me pede. A galera que não é nível alto ainda, não chegou ao nível 300, né? Quer me dizer quando você libera todos esses locais, né, mano? Quando você pegou nível 300, seja feliz que você vai liberar toda a Vampireo. Beleza? Fala que aqui rola Warzone. Eu tenho esse negócio de essências que eu não sei ainda mais ou menos. Warzone é um evento, né? Agora essas essências eu não sei. Tá, mano? Então, diversas outras coisas também você vai estar liberando com o nível, tá, guys? Isso que é bem da hora. Aqui eu não consigo dar fly. Deve ter alguma licença, né? Deve ter alguma libera... Você libera a licença aqui. Ou então vai só andando mesmo, né, mano? Porque as ilhas são tudo junto, bem dizer, ó. Até o do Pangora é tudo junto, guys. Então aqui eu acho que não pode usar fly, mano. Aqui é literalmente só andando, tá? Pelo jeito. Então é um hunt bem da hora, né, cara? Vempryo. Eu acho que é bem melhor que a Atlanta. Porque tem diversos pokémons que eu gosto bem mais aqui do que lá. Por exemplo, eu amo Eleolisk. Amo Turn to Nathan, tá ligado, mano? Amo demais Mimikyu. Pangora é foda. Corvik Knight, mano. Salas. Guys, aqui só tem pokémon. Dragapultz é louco, cara. Aqui dá os Pika. Cloudzer. Tem o Tailonflame. Não, muito bom. Muito bom. Na moral, essa hunt aqui é a melhor. Então comenta o que vocês acharam, né, cara? Vocês gostaram mais de Atlanta? Vocês gostaram mais de Vempryo? Pra mim, Vempryo tem os melhores pokémonzitos aí, né, mano? Tem outras antes que vocês podem estar vendo. Por exemplo, a de Alula, né, cara? De Alula que vocês gostam. Sei lá, qual pokémon vocês gostam de Alula. Pra mim aqui, só tem três, mano. Alula Hatticate, que é o meu favorito. Alula Marowak e Alula Persia. Os outros eu não sou tão fã, tá? Mas Alula Hatticate, Marowak e Persia pra mim são brabos. Tá ligado, mano? Tá bom? Então é esse o único local que falta, né, pra mim liberar. Tá bom, mano? E essa parte aqui de pokémon Ultra Beast também, cara? É loucura, não sei como é que libera ainda tudo isso, não. Mano, comenta o que vocês acharam. Daí mais um vídeo de Poké Friends pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Realmente tá um game bastante da hora, né? Peguem nível 300 e vão pra essas antes. Mano, eu preciso urgente de um pokémon Tier 6 pra começar a rantar de boa esses cabas, né? Então eu vou tentar, mano. Acho que é um mega, né, velho? Tem que ser um mega. Falou, Jô. Valeu. Tchau. terríssimo. Tchau. Tchau.